Olá, bom dia, bom dia meus amigos. É manhã de quarta-feira, dia 6 de setembro, véspera de feriado. Temos feriado aqui em Balneário Bar do Sul no dia 7 e no dia 8. 7 de setembro, dia da independência, feriado nacional, e dia 8, ponto facultativo e dia da descascadeira de Camarão, feriado municipal aqui na cidade. Hoje, quarta-feira, dia 6, as temperaturas vão de 15 a 17 graus. O dia permanece com nuvens, aberturas de sol. Podemos ter, eventualmente, alguma garoa isolada por conta da circulação marítima. Mas, no geral, é a presença de sol entre nuvens e o vento, né, minha gente? Vento sudeste, vento sudeste, pegando firme, deixando o mar agitado, meus amigos aí. Eugênio, Paolo, pessoal do Barcos e Companhia, abraço. Mas tá ruim o mar, hein? E esse mar vai ficar assim hoje, amanhã, essa previsão de vento aí, minha gente? Hoje entra a lua minguante, amanhã, quinta-feira, entra o vento nordeste, sexta-feira, vento nordeste, tá? Então, esse vento sudeste permanece hoje, aqui na nossa região, amanhã vira pra nordeste. Lua minguante, maré baixa hoje, quarta-feira, às 6h15 da manhã, então, agora a maré tá baixa, imagina quando tiver alta, né? Outra maré baixa, 18h40. Maré alta, 3h30 da tarde, 3h20, alguma coisa assim. Então, imagens de Balneário Barro do Sul pra você, em relação às ondas, tem aquele meio metro, balançado, mar agitado nessa manhã, e o vento intenso, né? Agora o vento tá de sudeste intenso, amanhã ele vira pra nordeste, mas também é um vento mais forte, tá bom, minha gente? Então, previsão de mar agitado aí, pra esses dois dias, pelo menos. Pra quem vai dar aquela caminhada na areia da praia, atenção, porque tem aquele barranquinho, tá complicado, areia bem fofa. Forte abraço de Balneário Barro do Sul.